Na aula de hoje eu vou te apresentar todos os materiais necessários para você começar a pintar um bolo. Eu sou Luciana Veliste, especialista em bolos pintados e flores comestíveis e seguindo a linha da aula da semana passada em que eu mostrei o material para você começar a fazer flores comestíveis, aqui vamos falar a respeito de pintura, então o passo a passo e pensando realmente para quem vai começar, não para quem já está lá mais avançado no final. E se você quer mais conteúdos, mais aulas como essa daqui, é só entrar no grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição, entra lá porque nós fazemos lives, aulas extras, enfim, e aí você não perde nada, tá bom? Então vamos lá! Vamos começar exatamente pela estrutura do bolo, pela cobertura do bolo. Se nós vamos aplicar a pintura nele, a gente precisa ter uma cobertura adequada a esse tipo de pintura. Então eu vou começar aqui pela que eu mais gosto, que eu mais utilizo, que é a pasta americana. Essa daqui industrializada mesmo, não tem problema e você consegue trabalhar com muita facilidade. E a grande vantagem da pasta americana é que a partir do momento que você cobriu o bolo, o bolo está ali bonitinho, você já pode pintar, não precisa esperar secar, nada disso. Acabou, você já vai de cara trabalhando. Então a facilidade é muito grande e a superfície é perfeita, porque ela tem a textura ideal para você pintar. Ela não é porosa, ela tem ali um acabamento bem lisinho, então você consegue pintar com muita facilidade e também fazer a transição de cor com muita facilidade, apagar a tinta caso R, enfim. Então a pasta americana, ela é muito bacana. Mas claro, existem outras opções. Muita gente me pergunta, a pasta de leitininho, ou seja, a pasta caseira, eu consigo pintar? Sim, claro que consegue. Porém, ela é um pouco mais porosa. Ela não é tão lisinha quanto a industrializada. A industrializada você fica com o acabamento ali perfeito, lisinho. E essa outra, por ser porosa, pode acontecer de borrar um pouquinho, porque acaba penetrando ali nos poros, vamos chamar assim, e pode acabar borrando e de repente você não consegue limpar com tanta facilidade, como o caso da pasta americana. Mas sim, você consegue pintar na pasta caseira, certo? Outro material que, na realidade, esse eu não trabalho, é o glacê mármore. O glacê mármore, da mesma forma que eu expliquei, ele é mais poroso, que eu expliquei em relação à pasta caseira. Ele é mais poroso, então, também tende a sugar muito a tinta, o corante, e aí, nesse caso, ele pode, inclusive, sugar muito mais, porque é bem mais poroso, e acabar expandindo a sua cor. Então, de repente, você quer fazer um filete, um acabamento fininho, e ele vai ficar um pouco mais grosseiro. Pode borrar com mais facilidade. E, da mesma forma, você não consegue limpar, porque ele, por ser mais poroso, você tenta passar ali um pincelzinho com água, e ele não retira, porque já penetrou na parte da cobertura. Então, o glacê mármore você consegue pintar, porém, tem que ter ali, realmente, uma precisão maior, para não correr risco de borrar, e aí, tem que refazer. Então, nesse caso, preste bastante atenção, certo? Outro ponto que é muito legal, só um pouquinho, que isso aqui faz uma barulheira, é ganache, chocolate. Isso aqui é um chocolate de cobertura, e o legal, aqui, inclusive, é um chocolate branco, porque você pode tingir, você pode trabalhar com a ganache colorida. Aqui embaixo, na descrição, inclusive, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui, para vocês verem como cobrir um bolo, e como decorar um bolo com ganache colorido. Então, é muito fácil tingir o ganache, e ali, você consegue também aplicar a pintura, porque ele é bem durinho, da mesma forma que a pasta americana, ali, a cobertura vai ficar bem durinha, e você consegue pintar sem tirar. Olha lá, então, deixa eu pegar aqui o pincel, aqui, eu tenho a superfície, eu consigo pintar sem retirar o que está por baixo, sem retirar a cobertura, a superfície, ou mesmo, a tinta que está embaixo. Então, ele fica ali, um acabamento bacana. Outro ponto, também temos que tomar mais cuidados em relação à limpeza, ou seja, se errar, você consegue limpar com facilidade, porém, não tanto quanto na pasta americana. Você, quando começa a passar ali um pincel úmido com água, pode acontecer de você amolecer um pouquinho esse chocolate, e acabar retirando uma camada. Então, pode até acabar furando, se você ficar tentando em excesso, pode acabar furando ali o chocolate. Então, tome bastante cuidado também na hora da pintura, para não correr o risco de borrar. Faça com carinho, que vai dar tudo certo. E é só tingir o chocolate de branco, ou da cor que você quiser, e aí você consegue pintar com muita facilidade. Agora, fugindo um pouquinho do foco de bolo, outras superfícies que a gente consegue pintar também, é o glacê real, então, voltando aí para o caso de biscoitos, ou bolacha, como você preferir chamar, e também macarrão, que é aquele biscoitinho de suspiro com uma farinha de amêndoa ou de castanha de caju. A farinha de amêndoa, ela fica mais lisinha, e é mais interessante para fazer a pintura, porque não fica nenhum gruminho. Agora, ambos temos muita dificuldade em relação à umidade. O glacê real, ele botou a mesma coisa que o glacê mármore, ele vai ficar, não vai ter como limpar. Então, tome bastante cuidado. E no caso do biscoito, mais cuidado ainda, inclusive com a pressão que você fizer, para não furar o seu biscoito, não quebrar o seu biscoito. E líquido em excesso, também vai corroer esse biscoitinho. Então, não procure usar tintas em excesso, ou mesmo com muito solvente. Eu já vou explicar aqui a respeito do solvente. E agora, vamos passar, por último, eu vou falar dos pincéis e dos corantes, mas vamos passar para a superfície, que a gente vai apoiar os corantes e as tintas. Isso aqui se chama Godet. Olha lá. Aqui, existem várias formas no mercado. Tem grande, tem pequenininho. Isso aqui é muito legal, exatamente para você conseguir separar todas as cores que você quiser e colocar o solvente para conseguir trabalhar ali no resultado final. Então, aqui é muito fácil de achar. E ele está vendo? Esse é de plástico, olha o barulhinho. Ele é de plástico, tem de porcelana também, mas os de plástico são bem baratinhos. E caso você esteja muito curioso e não quer perder tempo ainda comprando, pode pegar aqueles suportezinhos de docinho mesmo, que tem vários. Ele não é tão resistente, isso aqui dura anos, mas você inicialmente consegue trabalhar com aqueles suportes de doce. Então, você separa ali os seus corantes e está tudo certo. Mas o Godet é uma ótima pedida para você conseguir trabalhar com facilidade. E fica tudo organizado. Se você trabalha numa superfície única, pode acontecer das cores se misturarem e acabar perdendo o material. Então, use uma superfície que separe, que é bem melhor. Você poupa dinheiro e tempo. Agora, vamos falar dos solventes. O que tem relação... Deixa eu tirar os corantes aqui. O que eu mais gosto de usar é aqui o álcool de cereais. Por quê? O álcool de cereais, ele tem praticamente 100% de álcool. Ele evapora muito rápido e não deixa resíduo, não deixa sabor, não deixa odor, nada. E aqui, olha, ele tem 92,8% de álcool. Então, ele vai evaporar e vai ficar somente a sua tinta, o seu efeito que você buscou. E por quê? Eu falo também dessa relação aqui. Ele é comestível, não tem problema algum. Várias pessoas me perguntam, ah, mas tem o álcool de cereais para sabonete, para perfume. Gente, é tudo álcool de cereal, tá? Não se preocupe em relação a isso. É o material indicado. Ele é comestível. Inclusive, muitos remédios são feitos também à base do álcool de cereal, da mesma forma que eu falei do perfume. Então, tudo isso é realmente seguro. Ele é muito seguro para poder ingerir. E no caso da pintura, ele vai ser evaporado por completo. Então, você nem ingerir vai. Ele vai realmente ser completamente evaporado. Agora, muitas pessoas questionam a respeito de essência. A essência, ela é legal porque também leva ao álcool. Ela é feita à base de álcool, porém, ela tem água na composição. E como eu expliquei agora há pouco, a água, ela serve como borracha. Na hora que você precisa limpar o bolo, você precisa passar ali uma camadinha de água para poder retirar aquela tinta. E como nós temos água na composição aqui, é mais difícil de trabalhar porque conforme você vai colocando camadas de cor ou até mesmo tentar botar mais uma camada da própria cor, não mesclar cores, você pode retirar o que está por trás porque ele tem água. Então, não aconselho, mas, se você quiser, pode sim trabalhar aqui com a essência e também com bebidas alcoólicas. Mas, no caso, uma cachaça ou vodka, mas, da mesma forma, também como a essência tem álcool. Tem álcool, tem água. Mas, também, do mesmo jeito, da essência, tem água. Então, pode acontecer o mesmo efeito de acabar retirando a sua pintura. Então, preste bastante atenção nesse pó. E aqui, um óleo comestível. O óleo, ele é realmente específico para corantes em pó. E, daqui a pouquinho, eu vou explicar das duas formas que nós podemos trabalhar o corante em pó. Mas, o óleo, ele é ideal exatamente porque o corante em pó, ele vira uma pastinha e você consegue trabalhar com muita facilidade. Porém, ele demora bastante para secar. Aqui, eu estou com o exemplo do óleo de gergelim, mas, pode ser qualquer óleo comestível. Então, pode ser um óleo de linhaça, um óleo, por exemplo, de coco. E, um ponto que eu não falei que tem que tomar cuidado também, aqui, da essência, é o cheiro. Então, evite óleos que tenham um cheiro forte e uma coloração também mais amarelada. Então, por exemplo, um azeite de oliva que é mais amarelo não é tão bacana porque ele pode adulterar a cor ali da sua pintura. Mas, o odor, muitos clientes não gostam e, por isso que eu expliquei, ele é inodoro realmente o álcool de cereal e fica bacaníssimo. Aqui, pode acontecer de ter um cheirinho que o cliente não curta tanto e ele demora mais pra secar. Então, se você precisa colocar a mão nesse bolo pra algum transporte ou fazer alguma embalagem que vá encostar na superfície do bolo, o álcool, o álcool, o óleo, o que vai acontecer vai borrar, vai decalcar porque ele não seca com rapidez, ele demora muito pra secar. Já me aconteceu de fazer um bolo falso e levar uma semana pro óleo secar. Então, pra você ver como demora realmente. Então, tome bastante cuidado caso você precise encostar em alguma coisa pra não borrar a superfície com relação do óleo. Mas, claro, se você quer pintar com o corante em pó e o óleo você tem um resultado maravilhoso. Ele vai ter um acabamento lindo e inclusive vai dar um brilhinho exatamente por conta do óleo. Fica muito bacana. Aqui, o que eu estou falando é que tudo tem os seus prós e contras. Então, eu estou ressaltando o que você tem aqui e aí você pode escolher um deles. Agora, se você quiser escolher somente um, escolha aqui o álcool que é o mais fácil de trabalhar. Tá certo? E agora, vamos para as opções de corante. Vamos lá. O corante, a tinta. Por que que eu falo tinta? Muitas vezes eu explico sobre tinta. Quando a gente fala corante, a gente pode tingir a massa. Então, eu posso pegar a massa e tingir pra ela ficar da cor que eu desejar. Chocolate, chantilly, chantilly, enfim. Você consegue tingir a base. Aqui, a gente está trabalhando como tinta realmente. É só o acabamento final. Então, vamos falar como se tivesse tudo sendo tinta. Mas eu vou chamar o que é corante de corante e o que é tinta de tinta. Mas a função é tinta. Certo? Então, pra começar, você não precisa ter todas essas cores que eu tenho aqui nessa bandejinha. Você pode começar com as cores básicas de pigmento. o que são as cores básicas de pigmento. Tabela SEMIC, a mesma coisa que a impressora que a gente tem em casa. Tem aquelas cores básicas de pigmento e a partir delas você constrói qualquer cor. Então, você não precisa investir numa quantidade muito grande de cores pra começar. E quais são elas? É essa tabelinha aqui, olha, SEMIC. o magenta, amarelo, cian e preto. Essas são as quatro cores da tabela SEMIC, mas a gente ainda vai acrescentar o branco pra gente poder clarear as cores todas que a gente quer. O preto serve para escurecer em função do próprio preto e as outras a gente consegue construir o que a gente quiser. E por que que eu falo isso? porque não tem necessidade de você sair aí igual uma louca depois aí sim pode ter outras cores pra ganhar tempo. E aqui o corante em pó você pode pintar ele seco então ele vai ter aquele efeito de nuvenzinha de poeira realmente você pode fazer um acabamento e a própria pintura com ele sequinho mas é diferente o resultado da pintura com ele úmido tanto no álcool quanto no óleo você pode pintar com o corante em pó com álcool também lembrando que o álcool evapora muito rápido então você tem que ter agilidade no seu processo mas você consegue trabalhar com o álcool também agora vamos falar de um corante que é muito fácil de encontrar que é o corante gel muita gente aí tem inicialmente mas o corante em gel ele é muito bom eu pintei com corante em gel durante anos mas tem alguns problemas o corante em gel ele desbota com alguma facilidade principalmente em contato com luz sol luz em excesso então se você vai produzir um bolo para uma festa que vai ter muita luz focando naquela mesa dos doces pode acontecer de desbotar e aí não é legal então esse daqui por exemplo esse preto ele é a base de azul e ele desbota todos os corantes em gel da linha dos azuis e rosas lilases que é a mesma coisa é a mistura do rosa com o azul eles tendem a desbotar não me pergunte o porquê é algo que tem na composição mas eles tendem a desbotar qualquer marca tá e eu uso um solvente também eu uso álcool de cereal porque ele é grossinho ele tem aquela textura gelatinosa mesmo então ele vai ficar com o bolo preguentinho conforme você passa o pincel ele acaba retirando a camada que você colocou então tem que realmente dissolver para ele ficar só a parte de pigmento não precisa colocar álcool em excesso só um pouquinho para ele dissolver isso é a característica do corante em gel ele tende a fazer uns gruminhos umas bolinhas quando é dissolvido aqui no álcool do mesmo jeito aqui com essência ou uma bebida alcoólica então coloque pouco álcool e limpe sempre caso fique algum resíduo desse gruminho no seu pincel limpa e aí você consegue trabalhar com facilidade mas ele é o corante de mais fácil acesso em relação a custo para quem quer começar pode começar aqui porque ele tem um custo muito bacana e é fácil de achar também agora eu vou falar dessa tinta aqui que eu amo que ela é maravilhosa e ela não desbota e ele é só tinta realmente ele só serve para pintura não serve para tingir nenhuma massa então não é corante é tinta de superfície é uma tinta líquida que você pode usar ela pura ou da mesma forma diluir aqui no álcool funciona do mesmo jeito você tem um resultado muito bacana até porque ela tem na composição dela um toquezinho de óleo então se você quiser que seque mais rápido pode usar o álcool que vai funcionar muito bem e o bacana é a qualidade realmente porque isso não desbota de jeito nenhum isso para quem quer trabalhar com bolos falsos complementos falsos ou como eu expliquei de uma mesa que vai ter uma incidência de muita luz de sol essa tinta é ideal do mesmo jeito aqui o corante em pó também um corante em pó de qualidade ele consegue manter o pigmento ele não vai desbotar mas a gente vai ter essa questão do álcool e do óleo então você tem que saber trabalhar rapidinho ou de repente ter essa questão de não secar com facilidade então todas as tintas explicadas agora vamos aos pincéis Lu eu preciso ter um monte de pincel não para começar você pode ter os pincéis repetidos da forma que eu vou explicar agora cada forma do pincel mas você pode ter ali de dois três tamanhos só para facilitar e depois conforme você for progredindo no seu trabalho aí você começa a comprar novos pincéis só para agilizar o processo mas não é necessário você ter uma quantidade enorme de pincéis quando você estiver trabalhando tenha sempre um copinho com uma água bem limpinha uma água filtrada limpa o pincel enxuga e pode trocar de cor ele vai funcionar do mesmo jeito então eu já estou com esse aqui na minha mão vamos falar das formas dos pincéis lembrando sempre que pincel para pintar qualquer doce ele tem que ser macio então bolo biscoito macarrão enfim aqui olha bem macio e chocolate do mesmo jeito tá vendo ele bem maciozinho você não vai correr o risco de arranhar aquela superfície esse daqui ele é reto tá vendo ele é fininho ele não é gordinho são os pincéis retos eles são ótimos para pano de fundo para pintar uma superfície maior e para como ele tem essa linha retinha você consegue fazer acabamentos fazendo bem certinho a pontinha então você quer fazer contornos você consegue fazer com os pincéis retos sem borrar para pintar por exemplo uma parte interna de um boneco de um ursinho você consegue fazer essa forma aqui com o pincel reto que ele vai te ajudar bastante e aí pensando da mesma forma que o pincel reto só que nesse caso esse aqui se chama chanfrado tá vendo ele também é fininho e ao invés dele ser retinho ele é inclinado tá vendo ele tem essa inclinação que se você quiser pegar algum pontinho que precise de uma área menor ele vai te ajudar dessa forma mas também do mesmo jeito para grandes superfícies você consegue pintar com mais facilidade ele pega ele abrange uma área maior na hora aqui de pintar agora claro você tem também como eu expliquei de vários tamanhos então se você tem uma área pequena porém você precisa pintar a superfície vamos lá com o pincel retinho ou chanfrado aqui pequenininho e agora eu vou misturar ó aqui eu tenho outro retinho também menorzinho agora eu vou misturar um pouquinho a linha dos pincéis esse daqui se chama língua de gato ele é uma mistura entre o pincel reto e o pincel redondo olha lá ele ao mesmo tempo que ele é desse mesmo jeitinho olha fininho estreito em questão de base a base dele ele é reta aqui tá vendo então ele fica bem fininho a ponta dele é arredondada então se você quer também pintar formas arredondadas ele é uma ótima pedida e fazer detalhes por exemplo de uma flor então pétalas ele também é um ótimo você consegue ocupar aquela área e ele tem um ótimo efeito lembrando aqui da parte que a gente pinta a superfície ele também é ótimo para pintar a superfície mas ele faz esse efeito mais arredondado certo então a misturinha deles vamos lá aqui para o pincel redondo tá vendo aqui a base dele de estrutura é redondinha então quando colocam as cerdas do pincel ele tá bem redondinho e na ponta ele vai ficando mais fininho é um ótimo pincel para pintar por exemplo folhagens flores que sejam mais estreitas na ponta largas no meio e estreitas na base porque você vem na pontinha aperta e puxa e novamente ele vai ficar fininho na ponta então você consegue fazer a forma com muito mais facilidade ele acelera o seu trabalho quando você tem alguns detalhes e por ser fininho na ponta então por exemplo detalhes de cabelo pelo você consegue fazer com esses pincéis assim redondos e longos tem alguns que são mais curtinhos os redondos curtinhos e aí ele é legal para você fazer de repente algumas batidinhas algum detalhe de textura são ótimos então os pincéis que tem mais curtinho ele é ótimo redondo curtinho ele é ótimo para você dar textura você só vai aquela batidinha e consegue fazer a textura e o longo você consegue fazer esse efeito que eu expliquei porque a ponta é fininha e aí dessa mesma forma esse aqui como ele está sequinho ele acaba abrindo um pouquinho mas esse aqui ele também é o redondo mas como ele tem pouquinho pelo tá vendo pouquinho acerda a gente chama de filete ou agulha muita gente também chama esse pincel de agulha porque ele é bem fininho e quando você umedece na tinta olha lá ele tá vendo ele é bem bem fininho quando umedece ele faz aquele filetezinho ideal para fazer detalhes então se você tiver um pincel de cada desses e esse aqui não precisa pegar outro tamanho porque ele só tem esses mesmo assim que ele é bem fininho e aqui você pode comprar somente um pouquinho maior para pintar fundos superfícies maiores e um intermediário e um piquititinho então olha aqui um intermediário e um pequeno certo não tem necessidade de uma quantidade absurda agora como conseguimos comprar esses materiais em várias lojas de confeitaria nós temos também pincéis então além de conseguirmos todos os corantes nós temos também os pincéis em lojas especializadas de confeitaria então uma que eu sempre indico que a minha loja aqui o meu posto Ipiranga é a loja do Cake Design lá você encontra vários tipos de corantes inclusive esses corantes aqui da Lully Candy que são os corantes em pó que eu utilizo que tem uma ótima qualidade um preço muito bacana e os pincéis você também tem várias opções de pincéis por lá agora não quer um pincel específico de confeitaria você pode procurar em lojas de artesanato internet à vontade a loja Cake Design eu vou deixar o link aqui também na descrição ele vai ficar aqui embaixo entra lá inclusive os meus alunos tem cupom de desconto e outros sites você pode pesquisar aí em lojas de pintura específica e outros sites também como Mercado Livre Elo 7 pode comprar no Shopee AliExpress enfim não importa você consegue comprar aí com muita facilidade e não tem essa desculpa de falar que na minha cidade não tem eu não consigo comprar não consigo encontrar porque hoje a gente encontra tudo na internet inclusive aqui olha o álcool de cereal aqui são os materiais que realmente a gente precisa para a pintura dessas superfícies que eu expliquei que são firmes que a gente consegue fazer o efeito de transição agora superfícies cremosas no caso de buttercream chantilly chantilly até mesmo o chocolate cristalizado que é uma superfície muito delicada temos que tomar bastante cuidado porque isso pode no caso do chocolate cristalizado quebra com muita facilidade e as coberturas cremosas como eu expliquei é creme então conforme você passa o pincel você está retirando aquela base aquela superfície ali de cobertura o buttercream se você colocar na geladeira deixar ele bem durinho você consegue começar a pintar porém se tirar da geladeira e deixar no local um pouco mais quente naturalmente ele tende a amolecer isso é normal não tem problema algum mas para pintura não é ideal então procure se você for começar a trabalhar com pintura procure as superfícies mais rígidas e se você quiser o efeito do cremoso faça com a ganache que vai super funcionar você vai ter um resultado lindo com a pintura e o efeito de repente ali de uma borda com o efeito cremoso mas vai estar ali tudo durinho e você consegue pintar com muita facilidade então tudo aqui é só você olhar todos esses pontos que você começa a trabalhar mas é claro que é muito importante você seguir as técnicas de pintura e se você ainda não conhece entra aqui no meu canal dá uma olhadinha olha lá o meu instagram também tem muita informação a respeito de técnicas de pintura e também claro nos meus cursos eu ensino o passo a passo para você saber pintar ali do zero bom qualquer coisa comente aqui embaixo veja se de repente você que já trabalha com desenho que já trabalha com a pintura aqui em bolo veja se eu esqueci alguma coisa se eu esqueci comenta aqui embaixo de repente eu posso gravar um novo vídeo com a sua informação que eu acabei não comentando agora se você está chegando agora nunca ouviu falar sobre pintura em bolo comenta aqui embaixo me diga o que você achou e eu te respondo em breve então até a próxima aula